A prova da comida dessa semana exigia que os participantes fizessem um quebra-cabeças de apenas 12 mil peças. E não era só isso. Enquanto alguns tentavam resolver o quebra-cabeças, os outros tinham que manter atividades contínuas, em revezamento, tudo cronometrado. Aí, bom, aí você confere agora. Corrida! Vai, Manu! Quem que vai correr? Eu vou correr, vai. Calma aí, Jefferson. Não é que eu tô afloxando, hein? Peteca? Vai, vai, peteca, peteca, peteca. Deixa eu arrumar em cima da hora. Que viagem, velho. Eu fiquei uma hora correndo. Corre só um pouquinho só desse cara. Pô, sacanagem isso aí, ó, mano. Vou ficar quieto, porque senão vai ser f***. Porque só ele vai fazer as coisas. É, o cara acabou de sair da água. Eu acabei de jogar peteca, senão eu corria. Ó, galera, é o seguinte, quem não aguenta, velho, nem se mete pra fazer as coisas. Vai f*** isso aí, meu. Não, peraí, mas eu... Não é a Manu que ia correr, ela tá de tênis já, velho. Ela tá ali, ó. Vamos se arrumar de fazer as coisas a seco, velho. Quem não aguenta, não aguenta. Eu também acho certo, ô, Moncotó. Moncotó correndo naquilo de chave com essa p*** agora. Nós estamos trabalhando quatro horas de média, fi. Podia. Nós estamos trabalhando pra caraca, você que não vê a hora passada, é. É muito tempo que a gente fica ali, cara. Eu tô achando que ele tá dando muito mole praquilo ali, ó. Muito mole. Calma. O negócio é o seguinte. E se a... É a voz... É a voz... É a voz que é certa, é certa. Peraí, peraí, quem tá falando sou eu. Não sei isso, eu tô falando que é certa, é certa. Que é certa, é certa. Senão eu vou ter condições de conversar aqui não, c***. É o seguinte. Fala aí, compadre. Não, o seguinte eu tô falando agora. Não. Dá licença, peraí. A gente tá no segundo informe. Não, eu comecei a falar, eu vou falar agora. Pô, eu tava falando também. Certo? Também dava falar. Primeiro eu tava falando, depois o Ligo vai falar agora. Tá bom? Tá todo mundo ignorante aqui, querendo falar essa bota, essa coisa. Eu tô ligando o que tá acontecendo, mano. Então vamos fazer o seguinte. A comida já perdeu, mesmo. Essa é a realidade da coisa. Agora, vamos pegar e ficar normalmente ali. Agora, sofrer, igual condenado, ninguém tem que sofrer. Porque já foi embora. Agora, vamos fazer certo, organizado, vamos fazer. Certo? E quem tá fazendo? Sem sofrer. Agora, quem que foi que o padre eu sabia? Foi você, Manoela. Você me desculpa. Que você saiu, eu sabia que você ia correr. E foi sempre de última hora. Então tá bom. Demorou. Fui de última hora agora. Você demorou, então é a hora que você tinha que estar. Então tudo isso aconteceu por sua culpa agora. Agora. Fica esperto na parada de malhar, então, meu. Cara, eu tô esperta a dias, entendeu? Tô a dias, correndo duas horas por dia naquela esteraria. Mas você tá, porque você pediu. Eu fiquei meia hora sem fazer. Você que pediu pra eu correr todos os dias. Qualquer outro podia correr, Mano. Que incrível isso, cara. Porque você quer, Mano. Peraí, eu tô há dois dias correndo. Porque você quer, meu. Porque você quer. Tudo bem, mas leve que eu pesa as coisas, Jefferson. Pesa as coisas. Pesa o que? Que você bebeu vinho?